Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu quero falar de mais um dos antidepressivos que eu tomei, só que com a diferença do sertralina e do Depakene, esse eu vou falar bem, eu vou deixar aqui em cima nos cartões eu falando do sertralina e do Depakene para vocês. E gente, hoje eu quero falar desse aqui ó, aqui eu to com a cartelinha dele que é o SPRA 10mg. Gente, também uma diferença desse para o sertralina e para o Depakene é que esse você não encontra no SUS, você compra, né? E assim gente, ele até hoje, ele foi o que melhor se adaptou para mim, porque os efeitos colaterais dele foram só no começo e também foram bem poucos. Qual que foi o efeito colateral? Eu tive náusea. Os dois primeiros dias iniciais eu tive náusea, não cheguei a ter vômito, só tive náuseas. Só que como efeitos colaterais ele tem algumas coisas, tem entre elas, náusea, é tão dura, que eu já disse, né? A náusea eu tive. Ele tem a perca do apetite sexual também, como efeito, isso parei de pessoa para pessoa. E assim gente, eu tive resultado com ele, eu tive. Quanto tempo ele ficou para mim começar a sentir os resultados? Eu comecei a sentir os primeiros resultados, gente. Com duas semanas que eu fui melhorando da síndrome do pânico e da depressão, porque assim gente, ele trata muita coisa. Dentre as principais é a síndrome do pânico, depressão, toque e ansiedade. Mas tem mais coisas. E a médica me receitou pela depressão, pela ansiedade e pela ansiedade. Assim deu muito pânico. Ele me melhorou, gente? Sim, ele me melhorou. Eu gostei. Ele realmente, ele começou a fazer efeito em mim depois de duas semanas. E os exercícios colaterais foram mínimos, de duas semanas, como eu já disse. E se vocês tiverem condições de pedir para o médico de vocês, e se vocês tiverem condições de comprar, gente, em relação ao sertralina, eu já vou deixar aqui em cima, vou deixar o Depakene também. O sertralina me deu efeito lateral, me deu tremendeiro. Depakene, gente, só aumentou a minha ansiedade, sabe? São Remex que eu não recomendo. E esse daqui, tô tomando ele, me adaptei super bem. Ele não interferiu no meu sono, embora ele tenha esse efeito colateral também, que ele pode te dar sono ou ele pode lhe tirar o sono. Vai de organismo para organismo. Aí você se adapta ao horário de tomar. Eu, gente, quando eu acordo 9 horas, eu tomo 9 horas. Quando eu acordo 10, eu tomo 10. Quando eu acordo mais tarde, eu tomo mais tarde. Já tive casos de esquecer de tomar. E tomei a noite antes de dormir. Dormir normalmente, ele não tirando o sono. Então, ele não é um medicamento para dormir, tá? Se ele der sono em vocês, e vocês quiserem tomar a noite para dormir, ótimo. Porque tem gente que sofre com sonho, né? É gente que tem depressão, sofre com sonho. E também, gente, esse medicamento que é bom, que ele é preventivo, é a depressão também, sabe? Então, alguns psiquiatras receitam como preventivo para depressão. E, gente, é isso. Esse daqui foi o único até agora que eu posso falar não, porque esse não me deu efeito colateral que me prejudicou, porque náuseas me deu dois dias só, gente. Depois meu organismo acostumou e foi só sucesso. Não fez resultado de imediato, só que foi o mais rápido que deu resultado para mim, sabe? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Comenta aqui embaixo, na cidade de vocês, o preço dele. Se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilhe, divida com seus amigos essa experiência que eu tive. Para quem sabe ele chegar no médico dele e falar, ah, eu vi o Paulo ali falando do medicamento, chamado esse para... Será que você não podia me passar para eu fazer um teste? Quem sabe esse não vai ser a minha cura, porque, gente, ele está sendo a minha vitória. Ele foi o que mais me ajudou. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês essa experiência, para poder ajudar vocês também, de alguma forma. Tá bom, gente? Obrigado. Até o próximo vídeo. Na graça de Deus. Tchau, tchau.